Olá pessoal, vim falar aqui da Joyce CH, é muito fácil, é uma égua que tenho o prazer de montar uns dois anos, ela tem tudo que um grande cavalo precisa, montabilidade, competitividade, limpeza, segurança, ela já tem grandes resultados na categoria cavalos novos oito anos, uma égua que sem dúvida vai ser uma super égua para um júnior, uma pessoa que quer assaltar um madortop, um clássico, sem dúvida nenhuma, vai ser muito feliz com ela, um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto